Nina, por que você pega minhas meias, Nina? Pega meu tênis, esconde, Nina? Queria saber por que você faz isso. Olha aqui, Nina. Nina, olha aqui pra mim, Nina. Fala, Nina. Por que você faz isso? Agora fica com essa cara, né? Que não foi você, né? Mas foi você sim, Nina. Pegou minhas coisas. Nina, olha aqui, Nina. Não quero brigar mais com você, Nina. Não faz mais isso, tá bom? Não quero ver você fazer mais isso. Sua preguiçosa. É, você é preguiçosa. Fica virando pra lá, não. Olha pra cá, Nina. Sua preguiçosa. Hum. Preguiçosa.